Hiperverão Seminobus Toyo Serra, liquida total com até IPVA grátis, grande variedade de veículos Toyota e multimarcas revisados com quilometragem garantida, vistoria cautelar aprovada e toda qualidade que você já conhece, aproveite, juntos salvamos vida. Nova Friburgo é destaque em muitos setores e não cansa de formar novos talentos em cada um deles. E hoje, os friburguenses que estão representando são finalistas numa competição nacional de mecatrônica. A Escola Fisjan Senad de Nova Friburgo vai participar de uma ocupação denominada Aplicação de Sistemas Robóticos. Nossos alunos foram selecionados a partir de uma seletiva interna devido ao seu desempenho escolar e vão participar na próxima semana de 21 a 25 do 2 em Campinas, São Paulo, de uma competição a nível nacional. É uma Olimpíada do Conhecimento a nível nacional, participa Rio, São Paulo e Minas. E é claro, tem uma banca de avaliação desses alunos e a partir dessa avaliação será selecionado o melhor do Brasil. E se você de casa não conhece muito bem o que é a mecatrônica, deixa que o Hugo, um dos alunos olímpicos, te explica. O curso técnico em mecatrônica parece coisa de outro mundo, mas você estuda mais a parte não só robótica, mas também a pneumática. Você vê no sistema que tem sim os atuadores pneumáticos, tem a parte elétrica da coisa e você bota isso na prática. Então você poder unificar a robótica, a pneumática, a elétrica, a hidráulica, tudo isso junto, para mim tem sido muito produtivo, muito gratificante. Além do Hugo, temos o Paulo, que também veste esta camisa, a de competidor olímpico nacional. Ele explica sobre os fatores de segurança que possibilitam o funcionamento da máquina. Para segurança, os ambientes de robótica são enclausurados, eles têm sensores de barreira, que é para qualquer coisa que avance aquele espaço, já corte na hora a energia do robô e ele pare. E isso tudo é para dar mais segurança, tanto para o robô que está fazendo o processo e principalmente para o operador que vai estar lá também. Está vendo como tudo é muito detalhado e seguro? Esse e outros fatores levaram os meninos para muito longe. Sem dúvida, para colocar uma máquina dessa para funcionar não é nada fácil. Mas aqui em Nova Friburgo, a gente tem talento para isso e que pode levar essa máquina e todo o conhecimento até para Xangai. Nossos alunos já estão em treinamento já há mais de três meses. Nós temos professor como suporte, totalmente dedicado a esse evento. A gente tem certeza que a gente vai representar muito bem a cidade, o Senai de Nova Friburgo e principalmente o Senai Rio de Janeiro, o Estado do Rio de Janeiro. E a gente tem muita confiança que sairemos vitoriosos a nível nacional. Além de aprender mais também com os outros competidores, se é uma boa competição, eu acho que a gente tem boas condições nessa competição aí. No momento que eu fui convocado, foi uma surpresa. Fico muito feliz de poder representar tanto o Senai de Nova Friburgo, que tem toda essa infraestrutura que está possibilitando a gente chegar lá, quanto o Senai Rio e poder estar perto de tantos grandes nomes da mecatrônica e da robótica.